A roupa família, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal Eu me chamo Nicolas Pabli e simbora para mais um vídeo Galera, nós estamos voltando com o canal, beleza? Eu passei uns dias sem postar vídeo, é porque eu estava doente, certo? Não deu para gravar vídeo, certo? Mas nós estamos voltando com a nossa programação normal E agora a meta é botar dois vídeos por dia, ok? Só que não agora, mais pra frente a gente vai estar trazendo os dois vídeos por dia Então é só ter paciência que a gente vai estar trazendo E assim como hoje, nós também vamos estar trazendo vídeos que são lançamentos dos canais que a gente já acompanha, certo? Hoje, por exemplo, nós vamos estar trazendo o lançamento do canal de Second Time No dia da gravação desse vídeo, foi exatamente no dia que foi postado o vídeo de hoje Que a gente vai reagir, certo? Então, espero que vocês gostem, a gente vai continuar trazendo os pedidos, ok? Porque como a gente vai estar trazendo dois vídeos por dia A gente vai estar trazendo um sendo pedido e um lançamento Um pedido e um lançamento, ok? Aí no dia que não tiver mais lançamentos, a gente bota dois pedidos Que até agiliza mais o processo para poder trazer os vídeos de vocês Certo? Então, é isso Espero que vocês gostem E é isso Então vamos lá Hoje a gente vai estar trazendo o Style Inozuki 2 Demon Slayer Instinto Selvagem Trap Hits Do canal Second Time Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo Então, vamos lá Style Inozuki 2 Demon Slayer Instinto Selvagem Trap Hits Iniciando em 3, 2, 1 Qual foi meu speech? Qual foi meu speech? Pega visão nesses boost que de fudei da Style Geek Gostou? Cola lá usando o meu cupom SECOND5 Você consegue um discurso barril pra caralho Esqueça tudo Link na descrição Bora Second Time O-R-T-Z Bora A voz dele é show Tá doido Caraca, que paia Mas, foi o jeito, né Derrubi aí, véi Só com essa parte, véi Tá louco Tá show Tá show A fera aí Caraca, mano Brabo Eles vão ouvir E só contato Eu localizo Cada onímpico Respiração da fera Besta Tá selva Até aqui Sem só montar Tem um foco Medo Você vai sentir Chetino Que bugate No currar Antes que perfure Onze formas Da estraça Olha a sua carne Nenão Que desacre Que seu corpo inteiro Despedaça E cada golpe Que você era Medo A mina Top Ontada Com vários Dentes Vou fazer Cortes Selva Destino Selva Eu tenho Total Destaque Com respiração Da fera Não terão Coragem Vocês são Tudo Minha Casa Que se Conta Brabo Demais Você é Louco Mano Como é Que não Gosta Desse Cara Mano Como Como Não Gosta Desse Cara Mano O brabo A vingança A vingança Mano Mãe Consigo Lembrar E eu Sei Da perversidade Que você Fez No passado E por isso Que preciso Te manter Bem Ocupado A Shinobu Não Morre Em vão Minha Mãe Não Morre Em vão E eu Prometo Que ninguém Mais Irá Morrer Pelas Suas Mãos E é Você Que hoje Morre Caraca Second Time E o veneno No seu Corpo Logo Logo Vai Sentir Que já Vale Contando Brabo Demais Não Você é Louco Mano O brabo Second Time Second Time Arregaço Sou Malu Mano Second Time Brabo Demais Certo Eu trouxe Mano Second Time Brabo Trouxe A música De um Cara Personagem Muito Foda Em todos Os Tipo Animes O Inosuke Ele se Destaca Não tem Como Não tem Como Não Gostar De Inosuke Não É Impossível Isso É Impossível O Inosuke É Uma Prova Viva Que Não Precisa Ser Protagonista Do Anime Para Ser Destaque Eu Não Estou Tira No Mérito Dos Enosuke Também Não É Porque O Inosuke Ele se Destaca O Cara Simplesmente Tem a Cabeça De Jabali E É Brabo Ele Simplesmente Traz Uma Pegada Cômica Do Anime Basicamente É Ele Tá Ligado O Alívio Cômico Do Anime Todinha É Ele Basicamente Sempre Quando Ele Aparece Ou Você Acha Muito Foda Ou Então Você Rir Bastante Então Suki Brabo Demais Ali é Massa Interessante Que Que O Second Time Ele Trouxe Informação Sem Trazer Muita Informação Ele Trouxe A Informação Da História Dele Que Da Mãe Dele Tal Que O Dolma Matou E Tudo Mais Só Que Tipo A História Dele Sem A História Dele A Única Parte Que Eu Acho Que Foi Spoiler Foi Só A Questão Do Dolma Que Ele Trouxe Mas O resto Só Falou Mesmo Do Quão Brabo É O Inosuke Mano Não Sai Da Minha Cabeça A Cena Quando Ele Ganha A Espada Dele A Segunda Espada Dele Parece Que Ele Ganha Que Eles Perdem A Espada Depois Ganha De Novo E O Cara Entrega A Espada Para Ele Começa Quebrar A Espada Na Tipo Caguei Muito Muito Bom Então É Se Você Gostou Deixa Aquele Like Se Inscreve No Canal E Comenta Os Próximos Vídeos Que Vocês Gostariam De Ver Aqui No Canal Beleza Comenta Que A gente Vai Trazendo Como Eu Falei Vai Ter Vídeos Que Não Vai Ser Lançamento Da Vídeos Vídeos